A polícia conseguiu prender um homem apontado como suspeito de tráfico de drogas na região do Cristo aqui em João Pessoa. O nosso águia conta os detalhes. A delegada doutora Viviane Magalhães, à frente da delegacia de entorpecentes que funciona aqui na central de polícia, a DRE, juntamente com seus agentes, conseguiram fazer a prisão de um homem. E com ele, a polícia apreendeu uma espingarda calibre 12, uma balança de precisão, dinheiro trocado que já caracteriza o tráfico de drogas e, sem sombra de dúvidas, drogas. Isso aconteceu no bairro do Cristo Redentor. Ele foi trazido aqui para a central de polícia, onde foi autuado em flagrante. Quando menor, ele já tinha passagem. Nós recebemos informação, né, anônimas pelo Disque Denúncia, duas, dando conta da prática do tráfico de entorpecentes na região dos bairros sul da capital. E averiguando essas duas, essas duas situações, fizemos a primeira busca de informações na localidade semana passada. E com essa nossa nova segunda denúncia, fizemos uma nova averiguação no local. Juntando as duas informações, os investigadores perceberam que se tratava da mesma localidade, da mesma pessoa e do mesmo ato, né. Então, fizemos a abordagem, encontramos essa arma, a droga que foi apreendida, um valor em dinheiro considerável e uma balança de precisão. E isso aí já característica o tráfico de drogas, né. Isso, posse ilegal de arma e o tráfico de entorpecentes. E, portanto, também que ele, como menor, também já respondeu pelos dois mesmos crimes, né, tanto o tráfico como o porte. É, e ressaltar a importância do Disque Denúncia, né, porque nós trabalhamos com informação, só assim nós conseguimos fazer realmente uma investigação efetiva, né, de qualidade. E essas informações podem vir de vários locais, né. As pessoas não são identificadas e com elas nós vamos primeiro averiguar se faz sentido, tem que também ter uma informação que tenha um mínimo de elementos que possam levar a gente em algum local, né. Que justamente esses dois foi importantíssimo, as duas se cruzaram e foi importantíssimo pra gente lograr êxito. Pelas circunstâncias que nós encontramos, né, tudo junto, a balança, o dinheiro, a quantidade de droga não é o que determina se é tráfico ou não. Mas sim as circunstâncias da apreensão e da prisão. A balança já consta, né. É, a balança dentro desse contexto sim, né. Se a balança devia ser na cozinha, em qualquer outro local, mas não foi o caso. Bom, agora ele vai pagar por tráfico de drogas e posse de arma. Ele passa por um aldeguense que tem custódia nessa terça-feira. Deu a guia geral e a casa caiu com teto e tudo. Com imagens de Ramon Mota, repórter águia, para a sua TV, Arapua. Obrigado, águia. São seis e vinte e seis agora.